Eu acho surpreendente, pensando em Coreia especificamente, como o audiovisual coreano tem se expandido mundialmente, porque eu acho que já existe um mercado interno e tudo mais, mas, por exemplo, Brasil, pensando no Brasil especificamente, há pouco tempo atrás eu não via muito filme coreano circulando nos cinemas ou até mesmo nas plataformas de streaming. O que a gente tinha mais era audiovisual japonês, o cinema japonês já consagrado desde Kurosawa, nos festivais de cinema, pensando especificamente no contexto brasileiro também, por conta da grande migração para cá japonesa, você já tinha um público que consumia esse tipo de cinema, mas o audiovisual coreano eu lembro que foi, para mim pelo menos, pensando na minha experiência como pessoa de Niterói, que até tem um cinema mais alternativo, que é o Cinearte UFO, que é onde eu vejo os filmes coreanos, mas até mesmo em outros cinemas já está, o Parasita passou em várias salas, independente de serem cinemas mais alternativos ou não. e eu lembro que, não foi de uma hora para outra, mas como eu não estava pesquisando isso na época, foi um pouco surpreendente para mim ver tanto filme coreano passando. Eu lembro que eu vi o Train to Busan, o Invasão Zumbi, que eu não imaginava um filme de ação mais comercial da Coreia passando numa sala de cinema, que geralmente a gente vê os filmes mais autorais passando, os que circulam de outra forma, e logo depois saiu A Criada, do Parque Xiong'u, não sei se foi antes ou depois, na verdade, mas eu lembro que foi na mesma época, tinha Train to Busan, A Criada, e logo depois Parasita explode de um jeito que é sensacional. E eu acho que isso tem a ver com um investimento em cultura muito grande, que a Coreia tem feito dentro de um projeto mesmo de fomento cultural, e o que me deixa pensando sobre essa ascensão do audiovisual coreano no Ocidente e no Brasil também, é como que a perspectiva sobre o coreano muda junto com essas novas representações, com esse novo contato com uma espécie de auto-representação, porque não é como se a gente estivesse vendo um filme feito nos Estados Unidos que representasse a população coreana, mas a gente está vendo um audiovisual feito na Coreia por coreanos e que chega aqui. E eu lembro de estar conversando com uma amiga, um pouco mais velha que eu, e ela falou que, em 2018 ela disse, que há 10 anos atrás, o coreano era comedor de cachorro, assim como o imigrante chinês ainda é visto muito recorrentemente. E agora a gente pensa na Coreia de outra forma, a Coreia que ganhou o Oscar, a Coreia dos Idols, de K-pop. Então acho que tem uma relação com a forma como a gente está consumindo esse audiovisual, como a gente está vendo outras formas, outras práticas representacionais em torno desses corpos, pensando num contexto continental. da Coreia. Porque aí se a gente for falar de diáspora, já é outra coisa. Eu gosto de chocolate. Eu não gosto de chocolate. O audiovisual sul-coreano, isso aí é uma perspectiva bem individual mesmo, porque é do que eu percebo. Não só no audiovisual é de série e de cinema, como também do K-pop mesmo, né? Enquanto videoclipe, performance e tudo mais. Eu acho que... E isso aí já dialoga diretamente com a minha pesquisa, uma das minhas hipóteses, é que existe uma adequação, uma linguagem que é palatável, assim, para um gosto ocidental, né? Porque eu penso nesse audiovisual e nessa indústria mesmo, enquanto uma indústria que também é feita para mandar para fora do país, e não só no mercado asiático, mas do ocidente também, para outros lugares. Então, você tem uma adequação, uma linguagem que seja mais palatável, né? Então, você tem toda uma dinâmica clássico-narrativa, né? E tudo mais. Isso pensando, obviamente, o audiovisual mais comercial, assim, né? Não estou falando do cinema mais alternativo, nem nada do tipo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não basta ser só adequado a uma linguagem ocidental, porque, por que que alguém iria, por exemplo, para o audiovisual coreano, ver algo que poderia haver no audiovisual, por exemplo, poliudiano, né? Então, a impressão que eu tenho, e essa é uma hipótese de pesquisa, é que existe um certo tempero étnico que é colocado nesse audiovisual, que é quase como se a diferença racial fosse também um atrativo, e a diferença cultural também, né? É quase como se você procurasse o que você não está encontrando no audiovisual hollywoodiano, a gente achasse num outro que é um pouco mais exótico, né? Então, acho que a indústria sul-coreana, ela aprendeu a lucrar um pouco, né? Com a diferença racial e cultural, né? E aí, você vai ter alguns elementos de orientalismo, né? Dentro do próprio audiovisual coreano, feito para uma exportação, assim. Assim, é uma opinião bem pessoal, assim. Eu acho que a Coreia, em relação, mesmo tipo uma linguagem adaptada, né? Ao padrão hegemônico, ela tem achado formas de experimentar, né? Com essa linguagem, e tá fazendo melhor do que os Estados Unidos, em muitos sentidos, assim. Eu digo isso a partir dos videoclipes, né? Você vê uma certa criatividade muito maior quando você pensa nos videoclipes de K-pop do que um videoclipe dos Estados Unidos que tá com uma linguagem ainda muito engessada, que parece que não tá saindo muito do que já era antes, né? Em termos de série, eu acho que eles estão explorando mais outros tipos de narrativa também, né? E o cinema coreano, que eu acho que já é meio difícil, assim, entender qual que é o cinema coreano que é o mais comercial, qual que é mais autoral, porque as coisas estão muito mais híbridas, né? Atualmente. Então, por exemplo, Parasita, né? É de um diretor que é considerado um autor, né? O Bong Joon-ho. E, ao mesmo tempo, é um filme que ganhou o Oscar, né? E fez um sucesso comercial absurdo, né? Então, eu acho que é isso. O cinema coreano, especificamente do Bong Joon-ho, uma coisa que me deixa muito animado com o cinema dele, é que ele usa um tipo de humor, né? Que eu acho que uma galera não pega muito, assim. Porque, por exemplo, Okja, né? O filme dele que foi pra Netflix. Aí eu acho que tem um deslocamento muito grande, né? No que diz respeito ao cinema ocidental. Porque no cinema ocidental, quem é o caricato? Dentro dessas dinâmicas de Oriente e Ocidente, né? É o corpo amarelo que é o caricato, é o engraçado, é o alívio cômico. Quem é o caricato em óptia? São todos os personagens brancos, né? E eles são caricatos também no sentido de um certo orientalismo que coloca. Então, acho que o cinema coreano, especificamente esse que é um pouco mais... Como que eu posso dizer? Um pouco mais autoral, né? Ele tá trazendo... Ele tá brincando, assim. Ele tá surfando um pouco na onda coreana, mas também trazendo umas outras perspectivas. Do lado, tem uma recepção que é bastante interessante, assim, dessas séries. E, por outro lado, eu acho que é um incômodo de uma parte um pouco mais conservadora em relação ao audiovisual Leste Asiático como um todo, né? Por exemplo, com aquelas matérias que estavam saindo sobre o Round 6, isso é uma má influência, né? E aí, eu acho que vem muito desse lugar, assim, porque... Tem todo o debate, né? Que já é colocado há um tempo que, tipo, tem classificação indicativa, né? Se eu deixo os filhos assistirem menores de idade, menores da idade da classificação indicativa, é um programa que não é necessariamente da série, né? Mas eu fico pensando, enquanto alguns outros materiais audiovisuais que não são Leste Asiáticos ou Asiáticos, de forma geral mesmo, eles não são colocados nesse lugar, assim, né? De violência gratuita, né? Porque, por exemplo, ninguém vai falar isso de um Tarantino, né? Tarantino é um clássico do cinema, né? A violência dele é uma violência, mesmo que estetizada e tudo mais, a galera gosta, é mais consumível porque está num outro patamar, assim, né? Por conta do nome do Tarantino também, por conta do lugar de onde está vindo esse produto. E eu acho que tem um orientalismo muito forte presente em uma perspectiva de uma galera que não está querendo que esse audiovisual cresça aqui, né? Eu já vi gente falando que é uma guerra cultural, que a Coreia quer dominar culturalmente o mundo, que tem muito a ver com o Estreote do Perigo Amarelo, né? Que esse lugar, né? Do Estrema Oriente é tomar o Ocidente culturalmente, racialmente, tudo mais, só que uma nova roupagem, né? Que é a roupagem da cultura que está, né? No Brasil especificamente, voltou à tona, né? O Gramos, por exemplo, né? A partir do Olavo de Carvalho e toda essa loucura de... de uma doutrinação a partir da cultura, enfim, né? E eu sinto isso muito em certos discursos que às vezes não é nem intencional de pensar assim, nossa, vou reproduzir o Perigo Amarelo aqui, mas no sentido de... Parece que volta um certo medo mesmo, assim, de uma galera branca, né? De perder o espaço. Eu fico muito feliz que o audiovisual coreano esteja se expandindo, assim, que esteja sendo visto, consumido, valorizado, né? Não só na Coreia, mas fora dela, né? Inclusive no Brasil, fico muito feliz que a gente esteja tendo contato, né? Com novos tipos de audiovisual que não só o hollywoodiano. Só que eu acho que o debate sobre representação e representatividade fica muito focado nos asiáticos continentais, né? Os asiáticos que estão na Coreia, que estão no Japão, que estão na China, enfim. E aí eu fico muito pensando que a questão das representações não são só sobre criar esses repertórios. É também sobre isso, mas eu acho que é também sobre oportunidade, né? Porque tudo bem, tudo bem abrir portas de representação, mas a indústria audiovisual coreana já estava consolidada, já estava e está consolidada na Coreia. Os atores coreanos que moram na Coreia já têm muito mais oportunidade de conseguir construir uma carreira, né? Inclusive muito maior do que pessoas, até mesmo no Brasil, né? Uma carreira internacional, enfim. E pessoas amarelas brasileiras não têm a mesma oportunidade. Então acho que a demanda não é só por material audiovisual que venha da Coreia, do Japão, enfim. Que tem essas pessoas amarelas que já estão inseridas num contexto consolidado, né? Mas a demanda deveria ser também por representação de pessoas amarelas no Brasil, né? Por representação em novela, por representação em filme, em outras séries brasileiras, né? Porque enquanto essa galera já está consolidada, a galera daqui está penando e não está conseguindo, né? Então acho que é sobre oportunidade de emprego também, né? Já vi muitas pessoas desistindo de carreira de atriz e de ator porque não têm espaço, né? Então, assim como é uma demanda por mais audiovisual coreano no cinema, na Netflix, a gente devia também começar a valorizar as pessoas amarelas que estão aqui nesse contexto e que não tenham quase nenhuma oportunidade de trabalho. Então, assim como é uma demanda por mais audiovisual, né? Tchau.